Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 10 a 16 de setembro, qual tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia, desenvolva esta força para vencer, então nós temos na linguagem dos arcanos nessa semana, o poder do desenvolvimento do arcano 11 a força de acordo com o movimento astral que nós temos, e quando falamos do arcano 11 a força, nós estamos falando de um arcano que se bem conectado e bem trabalhado nessa semana, nós podemos desenvolver através de tudo que vamos conversar aqui nessa nossa troca de ideia semanal, esse desenvolvimento do poder da força do arcano 11 para termos um fluxo legal em relação às nossas experiências, saber equilibrar essas duas energias para que com isso a gente tenha uma força pessoal de conseguir dar um direcionamento legal em relação às experiências, mas para que isso aconteça, esse arcano ele está modulado por este arcano aqui, o arcano 8 a justiça que representa exatamente o movimento astral da semana que é a colocação do arcano 11 na regência ou na modulação do arcano a justiça, agora eu pergunto, será que a gente está preparado para isso? porque a palavra que nós vamos desenvolver em relação ao nosso tema é ética, claro que não estou aqui, não sou nenhum especialista nisso, mas em relação aos arcanos dá para nós conversarmos sobre ética sim, mas antes como eu sempre faço em todo vídeo de tarot, eu informo todos que eu pego o movimento astral, na verdade o movimento astrológico e projeto na linguagem dos arcanos, onde os arcanos maiores do tarot trazem correspondências diretas com os planetas, com a energia dos signos e eu sigo esta que eu demonstro aqui para vocês, que representa uma sabedoria das idades seguida por vários ocultistas de valor, você pode seguir outro tipo de analogia? não só pode como você deve, você tem que colocar a sua força naquilo que você acredita e eu aqui faço em relação a minha conexão com estas analogias, beleza? então vamos voltar a esse movimento astral inicial da semana, o que nós temos? nós temos a energia de Marte se firmando na força do quarto signo, e o quarto signo como eu mostrei, traz analogia direta segundo o que eu sigo, com o arcano 8 a justiça, que está modulando diretamente a energia do arcano 11 a força, então vamos começar a trocar uma ideia sobre isso, como eu sempre demonstro aqui para vocês, quando nós chegamos no arcano 11, a primeira coisa que a gente tem que entender no tarot, caso você não saiba isso que eu estou falando, nós temos num baralho completo de tarot que segue a tradição 78 arcanos, 22 arcanos maiores ou mistérios maiores e 56 menores, que representam uma associação direta com os naipes do baralho comum, mas quando nós falamos dos arcanos maiores, eles correspondem a 22 realidades, e essas 22 consciências, se nós dividirmos no meio, obviamente chegamos ao número 11, daí que nós começamos a compreender o que representa esse arcano, seria como se do 0 ao 11, nós tivéssemos diretamente essa força correspondente a dama, e do 11 ao 22, que é o mesmo 0, a força do leão, então é o equilíbrio das duas energias, o equilíbrio de tudo que nós desejamos, tudo que nós almejamos, junto com a força da realização, poderíamos também chamar de energia elétrica, energia magnética, energia correspondente a força celeste, aqui a energia da força terrena, não importa, mas o que nós precisamos compreender? É necessário como primeiro ponto de meditação na semana, o nosso pensar, junto com o nosso agir, não adianta nós querermos muitas coisas, que de repente são incabíveis, é a melhor palavra que vem para mim agora, porque com isso nós não teremos uma força de realização, nós podemos desejar tudo, tudo o que quisermos, mas quanto mais pés no chão, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, mais possibilidade nós temos de realizar, mas também um ponto importantíssimo que está associado diretamente à força do arcano 11, que é um arcano marciano, poderíamos dizer assim, não adianta você ter aquele dia a dia, corrido, onde a gente entra ali no nosso trabalho, faz as nossas coisas, temos o nosso cotidiano, e a gente perdeu os nossos sonhos, então é necessário o equilíbrio dessas duas energias. Quando sintonizamos o arcano, a força é exatamente isso, a dama tem esse poder divino, o oito do chapéu sobre ela, que representaria aqui, nessa tônica da semana que eu trago, exatamente essa força do querer. Então ela parte para cima da realização, que seria o leão, o nosso dia a dia, tudo o que a gente quer realmente que flua em relação à nossa vida, e aqui existe uma harmonia. Por isso que muitas vezes quando as pessoas olham e falam, a força é porque a dama está ali abrindo a boca do leão. Não, ela está justamente harmonizada com ele, por isso que eu falei que é o arcano intermediário dos 22 arcanos maiores, é o arcano central. Só que esta energia da força está sendo modulada essa semana, e isso vai durar praticamente dois meses, com a energia do arcano oito, que traz a força e a conexão com o quarto signo, que é um arcano de ética, é um arcano de valores. Agora a gente já começa a fazer uma dedução, diríamos assim, de tudo que nós vamos conversar. Mas vamos colocar isso, como eu sempre gosto de fazer aqui com o tarô semanal, isso de uma forma prática aqui. Vamos conversar sobre isso. Primeiro harmonizar a dama com o leão. O que esse posicionamento pode fazer? Se você está sonhando demais e realizando menos, possivelmente você toma um chacoalhão em relação às suas experiências, para você aprender a aterrar essa energia. Um exemplo, de repente você está com projetos mil na sua cabeça, de fazer isso, de fazer aquilo, e de repente você não tem essa possibilidade de ter o leão bem harmonizado. Você está somente com a energia da dama. Você está cheio de querer. Mas na hora do poder, as coisas não acontecem. Então se você está, de repente, com alguma conexão contrária com a sua verdadeira força de realização, acontece alguma coisa ou algum sinal para que você acorde. Isso não é maravilhoso? Eu prefiro acordar das ilusões do que ficar totalmente imerso em relação a elas. Você está vendo uma miragem e está falando que aquilo é a realidade. Você está, então, com muita dama e pouco leão. Mas agora vamos dar o outro lado. O que seria nós estarmos muito com um leão e pouco da dama? Sabe quando a gente está naquele dia a dia? Eu vou dar duas possibilidades. Primeiro o dia a dia cheio e depois o dia a dia muito tranquilo. De repente você está com o seu dia a dia cheio. Você faz um monte de coisa, acorda-se, vai para lá e vai para cá e coloca a sua energia nisso, naquilo. Mas você perdeu, de repente, aquela conexão com um idealismo bacana em relação ao que você quer na sua vida. Nessa hipótese, sabe onde você recebe um chacoalhão de ter um dia cheio, lotado, cheio de afazeres? Tipo, vem aquela mensagem para você nessa semana falando assim, pô, você está lembrando de tudo e de todos. É você correndo para lá e para cá. Mas você está esquecendo de si mesmo. Está na hora de você começar a pensar mais em você. Está na hora de você desenvolver mais essa energia do querer ser você, do que você ficar não só com um leão, mas pelo menos sete aqui, que toda hora você está abrindo a boca de um, de outro, tal, tal, etc. E você está esquecendo de si mesmo. Então, se isso está acontecendo, você recebe um chacoalhão nessa semana. Sabe, tipo, quando você dá aquela pau, você fala, caramba, estou fazendo tantas coisas, mas eu não estou conectado comigo mesmo. Eu deixei de sonhar, de idealizar, eu estou vivendo a vida externa, a vida interna não existe. Por isso que essa dama, que representaria mais essa força da idealização, da criação, ela traz exatamente o oito aqui, que representa espiritualidade. A lene escata, ou propriamente dito o infinito, que representa o oitavo princípio, a força da fonte criadora que está nela. E você quer coisa pior do que você esquecer de ser você? Você ser um serviçal, estou colocando entre aspas essa palavra, para que não fique mal compreendido. Você está se tornando um serviçal das necessidades, muitas vezes dos outros, das coisas que chegam para você, e você está deixando de idealizar o que realmente você tem que viver para ser feliz e pleno. Agora um outro exemplo. De repente você está com o dia muito vazio, sabe? De repente você está numa pausa, você está ali, de repente, vivendo a sua vida, etc. Mas você não está tendo, nesse dia a dia que você está ali, colocado com poucas coisas para fazer, às vezes dá até um tédio, isso pode acontecer, eu sei que é difícil, mas pode acontecer. Alguma coisa possivelmente te cutuca para falar, vai, levanta, começa a viver a sua vida, sai desse marasmo, sai desse tédio. Seria como se uma força voltada, poderíamos dizer, para a agonia vai começar a te afligir. Porque você perde as diretrizes do verdadeiro caminho que você tem que seguir para evoluir. Isso traz a felicidade. Então poderia dizer que o equilíbrio direto da energia desta força, por isso que o nome dele é a força, representa você ter exatamente toda a força da sua energia psíquica, que representa o seu pensar e o seu sentir, alinhado com as suas realizações. Então é necessário viver isso. Não dá para ficar só nas ilusões e não dá só para ficar preso em energias que você se coloca, como coloquei essa palavra, um serviçal, aquele que vive as realidades exteriores e você esqueceu de si mesmo. Então é o momento de nós acordarmos. É o momento de nós começarmos a despertar esse verdadeiro desenvolvimento da força que nada mais é do que o equilíbrio de tudo que está dentro de você com a verdadeira possibilidade de realização. Então, possivelmente, todas as pessoas que estiverem desarmonizadas com esse tipo de energia vão receber algum cutucão nessa semana. Sabe aquela coisa que vem, que te agita, que fala Pô, está na hora de eu viver isso que eu tinha programado. Continua da tônica do que eu estava falando anteriormente. Eu preciso viver isso que estava programado. Isso está vivo dentro de mim. Isso tem que ser alcançado. Isso tem que ser vivido. Representa que você está começando esse processo de harmonização. Como também, muitas vezes, esse mesmo cutucão pode fazer com que você se abra para novas possibilidades que antes você estava se fechando. É aquele exemplo do dia parado, do dia vazio. Você vai perceber que, possivelmente, vem algo que te cutuca, que, de repente, isso pode te dar até um pouco de medo no sentido de você se abrir para essas novas experiências que podem se apontar. Com isso, na verdade, você está conectando o seu eu espiritual. Você está desenvolvendo esse verdadeiro sentido da força para você ir adiante em relação a novos caminhos e novas realidades que podem se apresentar. Tudo isso está em jogo nessa semana. Mas, como eu disse, nós temos um arcano que está regendo tudo isso. E o arcano que rege esta energia do A Força representa diretamente o arcano 8, a Justiça. O arcano 8, a Justiça, é o próprio símbolo que a gente conhece, o equilíbrio dos pratos da balança, a espada que, de repente, tem o poder de operar a Justiça, mas com a sabedoria, com o equilíbrio, com a força correspondente à energia pessoal de saber, vou colocar esse termo, de julgar todas as possibilidades presentes na experiência, para que a gente opere essa energia. Este é um arcano que expressa, agora colocando diretamente nas nossas experiências, junto com tudo que eu falei anteriormente. Este é um arcano que nós devemos trabalhar a nossa ética. Agora eu vou colocar a ética como um ponto que talvez muitas pessoas aqui não tenham refletido. Você tem ética inicialmente contigo mesmo? O que seria a ética contigo mesmo? Porque é muito fácil nós apontarmos ou vermos a falta de ética no mundo externo e esquecemos de observar a ética em relação a nós mesmos. Quer ver? Eu vou colocar um ensinamento de um grande mestre aqui, o mestre mais popular aqui do Ocidente, do nosso país, Brasil, que todo mundo conhece esse ditado. O que ele falou? Não faça com os outros o que você não queira que seja feito contigo mesmo. Então o que representaria esse posicionamento? Esta frase, esse ensinamento maravilhoso do quinto Bodhisattva ao Cristo, o que representaria exatamente tudo isso em relação a nós? Seria aquilo que eu falei. Você ter sonhos que você não vive, porque você vive o sonho dos outros, ou você se resguardar demais para as oportunidades da vida, se colocando como uma pessoa que de repente não tem que viver mais sonhos, que tem que ficar na sua, tranquilo. Tudo isso representa a nossa ética interior. Que o primeiro passo é nós sermos éticos conosco mesmo. Então pegando o ensinamento do Cristo, não faça com o próximo ou com os outros o que você não queira que seja feito contigo mesmo. De repente, quando a gente observa uma pessoa que está ali correndo para lá e para cá, se doando em relação ao mundo exterior e esquece dela mesma, automaticamente a gente fala, pô, aquela pessoa está esquecendo dela. Aquela pessoa fica fazendo, fazendo, se doando para os outros. De repente é o propósito dela. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar. Mas quantas vezes a gente gasta a nossa energia, na verdade, dispende a nossa energia pessoal em relação ao sonho dos outros, vivendo em prol dos filhos, vivendo em prol do marido, da esposa, da família, ou do trabalho, sabe, se enrola totalmente com o trabalho ali. E o ideal da pessoa é o próprio trabalho. E ela esquece, de repente, vários propósitos que estão latentes, que nessa semana podem se demonstrar. Esta é a possibilidade de nós conectarmos esta ética e este valor de nós vivermos verdadeiramente o que nós queremos realizar. O que está presente e firme dentro de nós para que a gente viva isso. De repente, como eu falei, novos caminhos também. Que ética é essa? De repente, sabe, de repente se apresenta um novo relacionamento. Estou citando uma possibilidade aqui, pode ser. Ou uma amizade. Uma coisa que, de repente, você olha, você desconfia, você se fecha. Você coloca uma blindagem em relação àquela experiência que apareceu nova para você. Amigos que te convidam para viajar e, de repente, você teve viagens anteriores que não foram boas. Como eu citei relacionamentos, de repente, você tem algum trauma de alguns relacionamentos e, de repente, aparece, como eu disse, pode ser uma amizade também. Uma parceria que te chama para você viver, de repente, coisas, sabe? Você é bom nisso. Vamos juntos. Vamos criar. Você está se fechando, você está se bloqueando. Então, este é o sentido verdadeiro que eu trago aqui para que todos nós reflitamos. O sentido de viver a força verdadeira dos sonhos, dos ideais, junto com as realizações, sendo matizados inicialmente pela ética de ser feliz. Para você, através da justiça divina, porque essa não é a justiça dos homens, a justiça divina é de você viver esses propósitos. E esta justiça divina, que representa o próprio Arcano 8, olha as coincidências que não existem em relação ao movimento astral. Está projetada aqui na cabeça dela. Então, a dama traz o Arcano 8 muito bem resolvido, tipo, eu vou viver essas realidades. Elas estão fortes, firmes, vivas, latentes dentro de mim. E eu vou parar de ter medo. Eu vou parar de demonstrar fraqueza para que eu demonstre uma força bem resolvida, porque eu trago a realização de viver isso. Então, poderia dizer que essa verdadeira força para vencer, que eu coloquei como temário, representaria esta ética de você viver as suas verdades, de você, quando você observa, de repente, semelhanças com o que você está vivendo agora, não fique só apontando o outro, o ensinamento do Cristo. E, na verdade, você vive algo igual. É o momento de você soltar essa força. É o momento de ter coragem. É o momento de você pressentir dentro de você as verdades de coisas que você tem que, inevitavelmente, fazer para ser pleno, para ser feliz e viver isso. Parece tão simples eu falando aqui. Mas quando você meditar com esse posicionamento astral que está presente, Marte modulado pelo quarto signo, arcano 11 com o arcano à justiça, se você tem essa coragem de projetar essa ética sobre a sua mente e seu coração, e você partir em relação a vidas, experiências e tudo mais, para que você consiga. Sabe, às vezes, a ética que falta, que vê um exemplo, de repente, uma desarmonia familiar, que, de repente, cada um se fechou no seu lado. Que ética é essa? Como ensinou Buda, outro grande mestre, nós temos que primeiro respeitar nosso pai, nossa mãe, nossa família, para depois pensarmos em ser seres espirituais. Então vai lá, abre o seu coração, perdoa, pede perdão, utiliza esse poder maravilhoso do arcano 8, que se projeta sobre a cabeça do arcano 11, a dama ali, e demonstra que você doma esse leão, que você tem essa possibilidade de estender o seu coração. De repente, por falta de coragem, você não falou determinadas coisas para alguma pessoa. De repente, pode ser até uma coisa boa. Não estou falando que você vai ali acusar. É exatamente o contrário que eu estou colocando aqui. Sabe, um eu te amo, eu gosto de você. E por que estamos vivendo isso? Vamos viver uma harmonia melhor. O que está errado? Vamos corrigir isso. Vamos operar com a nossa força pessoal, para que a gente tenha a possibilidade de estabelecer uma justiça divina entre nós, onde o verdadeiro namastê, o meu coração em relação ao coração do outro, exista essa união dessa força. Cara, está tudo julgado nessa semana como uma possibilidade de nós vivermos essas realidades. Então é necessário, vou colocar de novo essas palavras, coragem, coragem, cara. Quantas vezes falta um empurrãozinho? Quem sabe esse vídeo que eu estou fazendo aqui pode te dar um empurrãozinho para que você tenha essa coragem de promover o bem, de promover coisas legais, de promover coisas bacanas. Tudo está lançado nessa semana para que a gente tenha essa possibilidade maravilhosa. Aí sim, de uma forma linda, a gente começa a perceber essa justiça divina, que é primeiro ser justos conosco mesmo, e essa energia, essa oitava força do arcano se projeta na sua mente e no seu coração e você dá o primeiro passo para obter esse equilíbrio maravilhoso entre o idealizar e também a energia do fazer e com isso você estabelece a energia da força verdadeira e você vence muitas coisas que você se condicionou por falta deste posicionamento. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso como mensagem dos arcanos. Hoje, inclusive, como muitas pessoas sabem, ainda tem dois arcanos para nós conversarmos. Nós vamos ter a nossa segunda vivência de tarô hoje no YouTube às 20 horas. Nós vamos trabalhar mais a parte prática, vamos dar uma completadinha ali ainda na parte correspondente à teoria, mas eu vou colocar em prática, isso mesmo, eu vou abrir os arcanos para vocês. Então, hoje, às 20 horas aqui no YouTube, hoje, que eu digo, representa o dia 10. Já tivemos a nossa aula do dia 9, está salvo aqui no canal, pega a teoria e com isso hoje você tem a possibilidade, por que não? Espero que sim, que eu possa te ajudar em relação à tiragem do tarô e também as cartas que podem aparecer, na verdade, os arcanos que nós vamos abrir juntos. Beleza? Então, gente, voltando agora aqui, isso foi uma dica e um toque só para que todo mundo, por que não, esteja junto comigo hoje à noite às 20 horas. Essa força está aberta, através da coragem, através da iniciativa, mas sem perder a conexão verdadeira com a nossa ética de sermos nós mesmos, de sermos justos com nós mesmos e aprender a viver de uma forma verdadeira, integral e plena o que está aí dentro. Quem não tem quantas coisas aí dentro para viver, para se abrir, e de repente a gente cria ali, a gente encapsula o nosso coração e nossa mente com dogmas, com coisas que de repente, sabe, amortizam esses verdadeiros sonhos ideais, é o momento de nós acordarmos. E essa energia do Arcano 8, junto com a força do Arcano 11, traz uma fluência maravilhosa com a energia de Mercúrio. E quando falamos da energia de Mercúrio, nós falamos do Arcano 17. Como eu sempre coloco aqui, olha como complementa e é uma fluência. Seria como se esse Arcano estivesse abraçando também o Arcano 11 e o Arcano 8. Esse Arcano fala, acredita, acredita, harmoniza, olha o 8 aqui também, sendo formado com as duas ânforas, a lunar e a solar, as experiências que nós temos que aprender a compreender e harmonizar, e todas as possibilidades que estão presentes às estrelas, símbolo de fé, símbolo de energia que nós devemos sempre acreditar no bem, no bom e no belo. Por isso que esse Arcano maravilhoso, ele nos remete sempre quando ele aparece à espiritualidade, à esperança, a acreditar. Mas observem que ele está colocando aqui a mão na massa. Quando eu digo ele, porque eu vejo um ser, não necessariamente uma mulher, como se fosse um anjo, um andrógino aqui na face da Terra, operando diretamente com essa esperança que tudo pode dar certo. Então esse Arcano, a verdadeira mensagem dele qual é? Acredita. Tudo que nós conversamos anteriormente, acredita que dá. Ah, mas se eu for lá e de repente não tiver uma retórica, uma resposta bacana em relação a eu abrir meu coração e minha mente, que pode ser ligada a pessoas e experiências. Esse Arcano fala, cara, mas não perca o acreditar. Não é porque não deu certo uma vez, que de repente você plantou uma sementinha ali naquela situação, e quando você menos esperar, as coisas podem dar certo. Você tem que, sabe, firmar. Você tem que ser vigilante dos seus sentidos e não é porque você não teve o êxito logo de cara que você desiste da esperança. Compreender essa harmonia, Mercúrio aqui em sintonia com a força desse Arcano, representa diretamente o que? O emissário dos deuses, as estrelas que se manifestam aqui, mas que leva também para os deuses ou para as forças universais tudo o que você está fazendo aqui. Então, novamente, nunca deixe de acreditar, mas a fé é consciente. A fé que traz aquela possibilidade de você obter o resultado do seu êxito, mas com pés no chão. Isso é óbvio que nós temos que falar, porque senão, algumas pessoas de repente vão pensar que tudo vai cair do céu. Não é esta a mensagem dos Arcanos. As estrelas com o princípio hermético da correspondência trazem o seguinte, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, assim como o que está embaixo é igual e análogo ao que está em cima. Aqui nós temos sete estrelas com uma oitava, podem ver, oito pontas que estão aqui, que representam diretamente os sete chakras desse ser que está aqui, e esses sete chakras com o oitavo princípio, e se está conectado totalmente com o oitavo arcano, olha o oito aí, e também diretamente com a força correspondente à energia que se manifesta na mente e no coração da dama para que exista amor, plenitude e harmonia com o leão. Vejam que lindo como tudo se intercala. Esse é o tipo de energia que está presente na semana, mas temos, como nem sempre nós só temos luzes e nem sombras, se nós temos essa energia fluente do arcano onze e também do arcano oito com o arcano dezessete, eles também são desafiados por dois pontos lunares que podem, de repente, fazer com que a gente esmoreça. Agora que eu trago a energia de Lilith e a cauda do dragão através desses dois arcanos, que eu já falei sobre eles na semana passada, porque esses dois pontos lunares estão em jogo. Então aqui, o que representaria o desafio? Por mais que seja revelado para você que existem muitas energias contrárias, porque quando a gente se coloca para fazer a luz, se coloca para fazer o bem, para adquirir aquela força de viver as nossas verdades, muitas energias contrárias vão aparecer também. Isso eu já aprendi, acho que muitas pessoas já aprenderam isso também, que quando a gente se abre para um propósito forte e firme, sempre as polaridades, as adversidades vão se apresentar. Ah, mas você não consegue isso. Ah, mas não será possível. Ih, você vai nisso mesmo? Tenho certeza que não vai dar certo. Isso pode ser a revelação que a papisa ou a sacerdotisa, que é a senhora da lua, porque estou falando de dois pontos lunares, pode demonstrar para você as energias adversas e diz para você, seja forte, firme, perseverante, não desenvolva em você, agora o arcano 15, energias contrárias ao seu propósito, porque se você está vibrando a luz, a sombra vai aparecer, porque automaticamente se você vibra a luz em relação ao seu propósito, você vai criar sombra em relação a coisas que estão presentes na experiência. Então, cuidado para não esmorecer, para ficar preso no jogo da matéria e não sublimar toda essa energia, esse magnetismo e verdadeiramente a alquimia do arcano 15 com tudo o que pode ser revelado. Então, a grande dica desses dois arcanos que desafiam o arcano 11 e também o arcano 8 é que as polaridades e as adversidades vão se apresentar. Porque se você se predispor verdadeiramente a viver e começar a realizar ou no mínimo se posicionar perante as experiências daquilo que você almeja, pode ter certeza que as forças contrárias vão surgir. Mas se você for firme em relação às revelações e firme em relação a transformar qualquer sombra em luz com a sua determinação, conforme eu coloquei no próprio temário, desenvolva esta força para vencer. mas é necessário muita energia no sentido de ser perseverante em relação àquilo que você determinou, por mais que tudo seja contrário aos seus propósitos. Então, é uma semana extremamente auspiciosa e mágica para que todo mundo medite em relação ao que a gente conversou aqui. Tudo que eu estou falando com vocês, obviamente, eu também coloco isso em relação à minha vida. da Newton Schultz. O que está forte, firme, vivo e presente aí que você já deveria ter vivido, que é um ideal seu e você está deixando de lado? Opa, vamos atrás. O Newton Schultz, está abrindo vários caminhos novos aí, você está se recolhendo, você não está procurando vivenciar ou pelo menos experimentar para ver se isso não converge com os seus ideais. Então, é isto que eu estou observando em mim. Então, é necessário coragem e como dica final, procure harmonizar tudo que não está legal e está machucando o seu ser. Como eu falei, perdoe e também peça o perdão se necessário. Faça pelo menos a sua parte. E aí você joga isso para o arcano 8, que é um arcano da ética universal e ele possivelmente vai entender que a sua parte foi feita. E na hora certa, por mais que o outro lado não compreenda, você vai perceber que alguma coisinha em relação a essa sua postura verdadeira pode ser conectada. Então, não desistam. E novamente, não se esqueçam, hoje, às 20 horas, você tem um encontro comigo aqui no YouTube. A nossa live de tarô do dia 9, segunda-feira ontem, que hoje, dia 10, estamos fazendo a postagem desse vídeo, está salva ali no canal. Ela é um pouco longuinha? Sim, porque eu gosto de me aprofundar nos assuntos. E tem muita coisa legal que a gente pode trabalhar hoje ao vivo, na prática. E para quem quiser estudar comigo, principalmente o tarô, eu vou lançar uma proposta maravilhosa, com muitas atualizações, já faço até um spoiler aqui. As pessoas que resolverem estudar comigo, pelo menos mensalmente, eu vou dar dicas ali, vai ser postado ali, na parte correspondente, as pessoas que estão no meu canal, no meu canal, não, desculpem, as pessoas que estão ali na parte da plataforma dos cursos, vocês vão receber essas atualizações. O curso vai ser dinâmico, todos, não só o tarô, todos vão receber essas atualizações, porque está chegando o momento de muitas provações, e nós precisamos estar fortes. Então assista a minha live hoje ao vivasso comigo, 20 horas estarei aqui no YouTube para conversar com vocês, hoje dia 10, a do dia 9, como eu disse, já está salvo. E finalizando, aqui está meu site, ali tem muito material gratuito para você entrar, tem inclusive material de tarô para você baixar, então entra ali, está terminando o nosso bate-papo e observa ali a possibilidade de você acessar gratuitamente este material. E também, como eu sempre falo e convido, aqui você tem os meus cursos online, com toda a possibilidade de se tornar um profissional, eles têm certificado, você tem todo o suporte meu e da minha equipe durante o seu tempo de estudo, e também uma garantia de sete dias. Você pode parcelar por 12 vezes qualquer curso que você escolha. A partir do dia que você fechou o curso até o sétimo dia, não curtiu, pede de volta o seu investimento, mas continua aqui com a gente. Então é isso, galera. Estou esperando vocês hoje às 20 horas. Grande beijo na sua mente e no seu coração e termino como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro, hoje, às 20 horas, aqui no YouTube. e no seu coração. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau